Ali a Libra em Seã. Bonito, inteligente, talentoso, robusto, enfim, nosso Rei Alião está totalmente equipado. Ele não é velho, está na melhor idade que já viveu, mesmo que seja velho, e você não precisa humilhá-lo com seus figurantes sem antes conhecê-lo. Por mais que seja amado e apreciado por teu poder, também é amado e apreciado por seus fãs e admiradores e não há necessidade de impor esse poder a ele, foram parceiros e nada mais. Nós é que queríamos muito que eles fossem um casal na vida também, mas não cabe a nós decidir quem está com quem, é a vida deles e eles decidirão por si mesmos com quem ficarão. Você diz que a Lille não tem culpa, você está se contradizendo, e ele pediu mais salário. Eu gostaria que ele amasse a Lille. Como você o descreve, ele não discute nada, não exige salário maior que o de a Lille, pelo contrário, o que eu recebo é o suficiente para mim, ele queria que estivéssemos juntos para sempre. Mas infelizmente, o poder escolheu um caminho diferente e foi e fez seu núcleo com Dugan, com seus abraços, beijos, então não houve amor milagroso como você disse, ouvei a mãe sequer mas sequer morreu também e isso é drama. Novamente, não foi a Lille quem o escreveu, ele está fazendo o seu trabalho, é um trabalho, qualquer um de nós concordaria e levaria seu trabalho adiante. Se houvesse outro Nanooka lá, você o criticaria tanto, não importa se é ele ou qualquer outro. Todas as pessoas lutam por seus próprios fins? Boa sorte e quando chegar a hora, então, como todo mundo, Nanooka tem esse tempo. De dançarino a ator, de jornalista a ator, de artista a presidente. É o Abush. Foi artista, virou presidente, é a vida. Não sabemos que surpresas nos esperam. Você parece alfabetizado, não sei quem você é, mas você está falando sobre todo tipo de besteira, falso suparcho. E Kalil não está triste, todos os seus vídeos, fotos, entrevistas estão cheios de energia, alegria de viver, confiança, boa sorte e para ele em todos os lugares e sempre e para todas as outras pessoas. Você sabe, todo mundo diz algo sobre Kalil, se houver um pouco de verdade em seus comentários, então não entendemos Kalil, e o que ele podia gostar no jogo da terceira temporada. Todos os diálogos e movimentos são uma repetição de sila, não há nada para se surpreender. Olhe para o novo projeto Nazmiya, Cativeiro, tudo é igual ao Trusted, em geral, Nazmiya pode criar cópias sem fim. Começamos a assistir a palavra de honra, mas por algum motivo eles os faquearam, e a série é excelente. O elenco é uma bomba, isso pode ser visto pelo roteirista e diretor de Reteblat no cinema turco, portanto, Kalil, um homem imponente, pode se apaixonar por ele. Demirkaya não é exceção, mas ele parece se sentir mais atraído por um narcisista, porque é solteiro, se ama muito e talvez nem respeite as mulheres, já que se comportou assim com essa múmia da era do gelo. Se lá queriam um salário melhor, ali ele ganhava mais, mas ela fazia o mesmo trabalho que ele, porque eles não viram isso sobre o caramelo e resolveram, sem ir ao extremo e expulsar-se ela do emprego. Isso se chama diferença de gênero. Ambos faziam o mesmo trabalho, mas o homem ganha mais e recebe melhor. Isso é o que Sula afirmou, com razão. Aí vem a Nana, que, segundo dizem, trouxe dinheiro, e começou a agir, acreditando ser ela a salvadora da situação em que Caramel ficou sem Sula. Mas as pessoas nascem com um talento ou outro. Nana tem que nascer de novo para ser atriz. Sendo dançarina, ela se tornou uma investida calamitosa, desastrosa e abominável do que é ser atriz. E qual é o resultado de fazer algo que não é conhecido? O desastre. Só que a desastrosa canção de Ninar arrastou toda uma produção e a Lil para total failure. Agora o que resta? Uma 4 temporada, com mais humilhações e derrotas para a Lil, e a própria Nana. Até agora parece que o Imanet 3 não terminou. Talvez continuem esta temporada por muito tempo e terminem mais cedo, sem que haja um Imanet 4. Caramel conhece o tsunami de derrota que o espera. Excelente resumo em informação. Agora ele diz que está comprovendo músicas para repreender Sula. Sula, novamente está no caminho errado. Não tem absolutamente nada para reposição de Sula. Pelo contrário deve agradecer por quem o levou pela mão ao sucesso, fama e popularidade como ator e como cantor. Porque ninguém conhecia Vinte como ator e muito menos como compositor e cantor no próprio país e no exterior. Mais uma vez desafiando o Altíssimo, sua túmula é muito profunda e se ele fizer essa última coisa o que falta é que Osnur Kula e Nanaconda o enterrem. Esse era o plano de Osnur Kula e Nanaconda. Destruí-lo e depois enterrar. Parece um filme de terror. Mas infelizmente essa é a verdade. Enquanto ele e Nasmia fizeram um plano para destruir Sula, Osnur e Nanaconda estavam destruindo o Karma. Como manifiesta es verdade a Ensela Turcogluno existia esa xispa en su mirada era que a mitad de la segunda temporada se enteró que su libreto había sido vendido por la productora Caramel Nazmi, a escritora gerente de TVS Etios Nurkula manager y y namante de Ali Libraim y y con la participación de Ali Libraim que en alua distraba en el manejo del arco montada a cabalua na nuca que en su padre había pagado Una buena cantidad de dinero para que su hija fuera la actriz principal esa fue una burla para Sula Turcogluno y una vilcobar de tres y con de su compañero y para Ali Libraim. En todas excelente novelas con famosos artistas turcos jamás se ha conocido que un actor o actriz venda a sus compañeros de reparto es la primera vez más a un si el señor Ali Libraim. Nunca fue conocido como actor si se conocere en estas dos temporadas de Imanet lo contrario de Sula Kea había actuado en series pequeñas así en dos conocer como actriz secundaria en Lagrimas de Una Madre y Pselo y Amin la Bermesa. Que se acabó de pasar por Canal 3 de Espanha teniendo Sula Turcogluno gran acepta si con Manet legado de amor fue un fracaso. La tercera temporada pensaron que con Anu Kalos y Bair Mejor que con Sula Turcogluno solo las colebras podían pensar eso esta tercera temporada un rechazo total a nivel internacional. Y Latino América un mínimo de audiencia y el acabó de la profesión de Ali Libraim no solo por él etc. Traición sino por su fatal discurso donde manifestó que su verdadera compañera y Pselo porque Ana ha trabajado en la serie Imanet era una nunca una vergüenza para este señor. Acaso estaba drogado quien no sabía lo que decía o era un agradecimiento por los rebholcones que se daba en el lodo por las carreras dentro de la mansión. Seguiando a la potra y luego ir a la cama sin respetar-le a él pequeño yusuf todo esto fue vergonzoso una falta total para la pequeña audiencia y los fans de Sula bendiga la salida de él a diez costal de lagartos y morales que tratarán de desprestigiar ahora él a triunfa. Mientras él él sigue en manete con él dinero que él sigue pagando él padre de la adultera nana con de seguir acebando su eco de desprestigio.